De um lado, terra para tampar o esgoto que estourou. Do outro, pedras para tampar o buraco que abriu. Esta é a situação da Avenida Josué de Queiroz, no bairro Bom Pastor, que incomoda principalmente os fiéis da Igreja Assembleia de Deus. Uma reclamação aqui, esse buraco aqui na porta da igreja, que estão uns três anos, eles consertam, passam umas duas semanas, está furado de novo. A gente vai observar que a gente vê que os caminhões passam em cima, essas pedras estão aqui, até afundam e tornam a levantar. E ali em cima tem uma caixa de esgoto que estava estourada, eles arrumaram também, mas, gente, cheiro de terra lá dentro, daqui a pouco vai começar tudo novamente. A água de esgoto fica acumulada nos buracos que tem por toda a rua. Além do mau cheiro, quando os carros passam, espirra em quem está no passeio. O esgoto, inclusive tem uma água parada aqui, essa aqui é a água de esgoto que está parada aqui na porta da igreja. Mosca para aqui, e criança quando passa quer lavar a mão também. Então isso aqui está horrível, esse pedacinho aqui. Parece que nós estamos largados aqui. No portão da igreja, as marcas das pedras que são arremessadas quando os carros passam. Há três anos, o pastor e outros moradores da rua reclamam com a prefeitura, que resolve a situação temporariamente. Aí chega a me reclamar, mas vem e coloca essas pedras aqui, já está saindo tudo. O asfalto que colocaram aqui durou uns três dias, saiu e as pedrinhas do asfalto pegam tudo na porta da igreja, com uma manchada de pedras. E quando passa qualquer carro, joga água lá dentro da igreja. Água suja. Então eu estou até tentando abrir a outra porta da igreja para evitar essa daqui por causa dessa sujeira. Infelizmente a gente não tem... Com certo, mas não dura duas semanas.